Eu estou lendo o livro de Atos, e é muito incrível você falando isso, porque o início de Atos, ele fala, Lucas fala assim, ao excelentíssimo Teófilo, e aí ele começa simplesmente a escrever um relatório para Teófilo. Então isso que eu e você lemos e que milhões e bilhões de pessoas provavelmente já leram, o cara escreveu para um, escreveu para alguém, ele entregou para aquela pessoa ali. E você está falando isso, eu só queria ajudar os meus amigos. E para mim é esse princípio dos cinco pães e dois peixes, de Jesus pegar aquela nossa marmitinha ali, levantar para o alto e falar, agora eu vou alimentar uma multidão com isso daqui. Mas toda a ideia era só trazer cinco pães e dois peixes. Eu acho isso maravilhoso, e para mim deveria ser o princípio de tudo que nasce, todos os projetos que nascem, a partir de uma dor, a partir de uma demanda. Não é sobre ganhar dinheiro, não é sobre ter notoriedade, não é sobre ficar famoso, não é sobre nada disso. É sobre achar uma demanda no mundo e falar, cara, senhor, eis-me aqui, eu sei que eu não tenho condições, eu não dou conta, mas o senhor pode fazer alguma coisa extraordinária, eu quero ajudar. É essa demanda. E é incrível, porque no coração de cada um que está nos ouvindo, né André, vai queimar uma coisa. Tem gente que vai queimar a criança, você vê uma coisa de criança, você fica em desespero, tem outro que é idoso, tem outro que é racismo, tem outro que é a questão da mulher, como você me disse. Em cada um vai queimar uma coisa, mas a gente tem que ter coragem de fazer essa oração, né? Eu acho que em algum momento essa oração vai ter que ser feita por cada um de nós. Porque, pelo que eu entendo do evangelho, a ideia é partilhar, né? A ideia, quando eu lembro aqui de João 15, de Jesus falando que existe o pai que é o agricultor, ele é a videira, nós somos os ramos. Então, nós somos os ramos, então significa que os frutos dessa videira não são para os ramos, são para o outro. Então, eu entendo que em algum momento a nossa caminhada, ela vai trazer esse questionamento que não é para mérito nosso. Isso é um questionamento do próprio Espírito, eu acho que em nós. A gente está aqui para servir. O nosso Deus é um Deus que serve, sendo Deus. Como é que a gente não vai fazer o mesmo, né? E você falou, né, do seu início, antes da conversão, de que uma das formas de explicar esse estilo de vida, né? Que, por exemplo, no seu caso era através do saber, é que você estava tentando ser salva, né? Você estava tentando se salvar, né? É, procurando a redenção, só que através de mim mesmo. Exato, através de um ídolo, né? É. Através de você mesmo, através de um ídolo. E o grande lance do evangelho é, você está salva. Acabou essa jornada de tentar se salvar. Você simplesmente está salva. Então, agora que você ganha uma outra missão, né? Que é entregar a sua vida, né? Entendeu? Então, Cristo é esse que não estava vivendo a vida para ser salvo, né? Ele nasce e cresce e vive para entregar a vida para que outros vivam, né? E aí, eu acho que esse é o grande lance de sermos cristãos, né? Os pequenos cristos, né? Com as nossas pequenas entregas para que outros vivam, né? E você ter aceitado esse desafio e toda a sua equipe, né? De falar nessa área que é tão sensível, né? Mas que é tão necessária para o hoje, né? E aí, eu acho que esse é o grande lance do evangelho.